por aqui, Pico, se eu pôr assim, está bom. Pico, se eu pôr assim, está bom. Olá, bom dia. Gostaria de saber como é que a perspectiva é a presença de Texas League, como é que a gente tem que fazer? E porquê? A TIPS até hoje, nos últimos anos, tem apresentado muitas soluções no setor automóvel de dados técnicos, mas muito para a utilização das soluções e não tanto no porquê da utilização dessas soluções. O que nós estamos a tentar, para além de abarcar outros segmentos que não o segmento típico da TIPS, as oficinas, os distribuidores de peças, é mostrar que a utilização das soluções traz uma série de vantagens para o conhecimento do próprio negócio, para, mais ainda também, melhores processos, mais dinâmicos, mais ágeis, mais inovadores, que vêm trazer muita eficiência aos próprios negócios. Para além disso, a recolha de dados que as soluções da TIPS permitem, permitem-nos também fazer uma análise a esses dados e dar conhecimento do próprio negócio a quem os utiliza, permitindo, por exemplo, fazer análises, preditivas até, do que é que poderá vir a ser o negócio futuro do seu próprio negócio. Como é que a presença aqui na Workshoper traz valor para a TIPS? Essencialmente, primeiro, mostrar esta mudança das soluções muito para end-user. E agora, mais numa perspectiva de dados, de utilização de dados e de análise e de marketing intelligence, mas também porque este evento não é, por natureza, digamos, não estão as empresas naturais clientes da TIPS, mas sim outros segmentos que não aqueles que são habituais da TIPS. E, portanto, dar a conhecer a outras áreas do setor automóvel que existimos e que temos de uma informação muito pertinente para poder proporcionar melhores análises de negócio. A TIPS trouxe alguma novidade este ano? Várias, podemos dizer quase todas as que aqui estão. A nova plataforma da TIPS, uma plataforma que vai congregar uma série de áreas de atuação de vários segmentos de automóvel. A área do analytics e do business intelligence, lá está, portanto, não tanto os dados que são produzidos, mas o porquê e que informação é que podemos trair desses dados. E depois, um pouco aqui, uma abertura à inovação com a app, que nos permite, através da realidade aumentada, identificar imediatamente uma viatura e, atrás disso, trazer uma série de informações técnicas do automóvel, sem erro humano, porque a própria realidade aumentada identifica a viatura. Esta colaboração com o WorldShopper é para continuar? Eu penso que sim, fará todo o sentido continuar a colaboração com o WorldShopper. Este ano estamos a dar a conhecer, para o ano, se calhar, já com outras novidades. Obrigado. Olá, desculpe. Não me custou nada, não foi? Quer dizer, custou um bocadinho. Obrigada. Obrigada. Achei muito. Obrigado.